Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa, um programa da Rede Alespe que você fica por dentro de tudo que acontece no Legislativo Paulista, aqui estadual, também do Legislativo Federal do nosso país, a gente vai receber hoje a Julita Lengruber, ela que é uma socióloga importante aqui no Brasil e faz parte da coordenação geral de um projeto que se chama Drogas, Quanto Custa Proibir? Um projeto que fala aí sobre o orçamento implantado na lei antidrogas. Julita, seja bem-vinda aqui ao Conexão Legislativa de hoje. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a vocês e boa tarde a quem estiver nos assistindo. Julita, então para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse aí o que vocês pensaram na hora de desenvolver esse programa, né, que é o Drogas Quanto Custa Proibir, para você explicar para o nosso telespectador exatamente qual que é o objetivo desse projeto. Então, a gente discute muito, né, impactos da chamada guerra às drogas, né, as polícias, praticamente a partir da adoção dessa estratégia, a polícia age de forma violenta, de forma desrespeitosa, né, nos territórios, principalmente, sobretudo, nos territórios vulneráveis, nos territórios onde, sobretudo, habitam pessoas pobres, pessoas negras. Então, essa discussão sobre a dor e o sofrimento que a guerra às drogas causa, em todo o país, né, mas sobretudo nas grandes cidades, é uma discussão antiga. E a gente vem se debruçando sobre esse tema nos últimos tempos e achamos que seria importante a gente traduzir essa política em números, né, quer dizer, quanto custa para a sociedade implementar a lei de drogas no país. A gente tem uma lei de drogas, que é de 2006, e essa lei está em vigência, né, e é essa lei que acaba autorizando, né, uma série de comportamentos, atitudes preconceituosas, seja da polícia, seja da justiça, né. Então, enfim, há muitos temas em torno dessa discussão de política de drogas e de guerras às drogas que a gente vem debatendo há muito tempo, mas a gente queria realmente medir, quer dizer, afinal de contas, para o orçamento público, né, quanto custa implementar essa legislação. E a gente chegou a números absolutamente impressionantes, né, no caso de São Paulo, por exemplo, é importante que o contribuinte em São Paulo, né, porque afinal de contas, quando a gente fala em valores orçamentários, né, em valores empregados nessa política, que é uma política que todos sabem que causa dor, sofrimento, causa hiperencarceramento, causa mortes, né, vez por outra, principalmente aqui no Rio de Janeiro, crianças são mortas nesses eventos que acabam sendo dominados como resultado de balas perdidas. E a gente sabe que essas balas sempre têm um alvo, né, preferencial, que são as pessoas pobres, as pessoas negras que moram em favela. Então, a gente quis olhar para esse orçamento e chegamos, né, a números absolutamente impressionantes. E São Paulo, por exemplo, para implementar a legislação vigente na área de drogas, houve o emprego de 4 bilhões e 200 milhões de reais, né. Então, o que quer dizer isso? Nós olhamos para as instituições do sistema de justiça criminal, né, que é o aparelho que vai fazer funcionar essa legislação. Então, dentro do sistema de justiça criminal, você tem a polícia militar, a polícia civil, judiciário, ministério público, defensoria pública, sistema penitenciário e sistema socioeducativo. Pois bem, para colocar em funcionamento essas diversas instituições para que elas façam cumprir a legislação na área de drogas que o Brasil tem hoje, né, isso para São Paulo custou 4 bilhões e 200 milhões, né. Se a gente olha para os números, por exemplo, apenas a polícia militar consumiu para implementar a lei de drogas, quer dizer, isso não é o custo da polícia militar como um todo, né. A polícia militar como um todo, e eu vou chamar a atenção que nós olhamos para o ano de 2017, por uma série de circunstâncias que estão explicadas no site, nos relatórios da pesquisa, que estão disponíveis, né, para quem quiser conferir. Nós temos um site que é o www.drogasquantocustaproibir.com.br. Então, eu vou repetir, www.drogasquantocustaproibir.com.br. Então, lá, os interessados, pesquisadores, os legisladores, né, que deviam ter interesse em saber, afinal de contas, os orçamentos são votados pelos legisladores, né. Então, é preciso que os legisladores usem uma lupa para conferir, né, como esses valores foram empregados, né, então, em São Paulo, para 2017, e esses valores estão corrigidos pelo IPCA de novembro de 2020, então, a polícia militar consumiu, no ano inteiro, quer dizer, isso você olhando para o orçamento como um todo, né, quer dizer, quanto é que São Paulo gasta para manter a sua polícia militar. Então, São Paulo gasta mais de 16 bilhões de reais para manter a sua polícia militar. E nós fizemos recortes, né, nós estabelecemos estratégias para se calcular quanto do tempo desses profissionais, dessas diferentes instituições é dedicado, né, à implementação da lei de drogas. Então, no caso da polícia militar, desse valor todo, né, que é consumido para manter a polícia militar em São Paulo, por exemplo, 650 milhões são destinados à implementação da política de drogas, ou seja, uma parte do tempo, né, do trabalho dos policiais militares é dedicado à implementação da lei de drogas. Então, isso tem um custo, né, e aí nós fomos olhando cada instituição. Então, no caso do sistema penitenciário, por exemplo, só os presos que estão condenados ou estão provisoriamente presos, quer dizer, aguardando uma condenação ou uma absorção, mas os presos em São Paulo que respondem por uma acusação de tráfico de drogas, esses presos custam, né, ao contribuinte do Estado de São Paulo, isso é que é importante lembrar, um bilhão e setecentos milhões de reais. Então, vamos parar para pensar, né, vamos fazer uma análise a partir do custo-benefício, né, quer dizer, será que o contribuinte de São Paulo, será que o legislador em São Paulo teve o cuidado, né, de examinar em detalhe o que quer dizer, o que querem dizer esses valores do ponto de vista do custo-benefício, né? São Paulo, embora seja uma cidade, em tese, uma cidade rica, mas é uma cidade em que a gente sabe, como todos os grandes centros do Brasil, né, infelizmente, a gente tem um quadro, né, de uma proporção muito grande da população, que habita essas áreas periféricas, onde o saneamento é de baixíssima qualidade, a moradia é precária, né, são espaços que não têm, esses moradores desses espaços não têm acesso a boas escolas ou boas unidades de saúde, né, então nós tivemos o cuidado de tomar, né, esse orçamento, quer dizer, e comparar esse orçamento com outros gastos, que poderiam ser feitos com esses valores, né? Julica, antes de explicar, né, aonde poderia ser investido também, só reforçando aí, como a senhora falou, durante o ano de 2017, que foi o ano base, né, que todo o projeto utilizou, aqui em São Paulo, juntando aí a polícia militar, né, que é o que vocês utilizaram aí no estudo, né, não só esse valor, como a senhora falou, da polícia militar, também o valor é utilizado pela Defensoria Pública, o valor utilizado pelo Tribunal de Justiça, Sistema Penitenciário, Ministério Público, Polícia Civil, com a aplicação dessa lei de drogas, né, que é a 11.343 de 2006, foram gastos aí 5,2 bilhões de reais, só aqui em São Paulo, como a senhora falou, que é um valor extremamente alto, e aí, como a senhora, eu quero que continue falando, é, em quais locais, né, em quais setores e áreas a gente, o Legislativo, o Executivo, podem aplicar para utilizar o orçamento de uma forma mais, enfim, mais justa, né, para se ampliar aí o atendimento a toda a população. E aí, é legal você já citar esses dados, né, porque vocês trabalharam em cima dos locais e setores, e a gente viu que até nas vacinas esse valor poderia ser utilizado, né? Exatamente, mas só uma correção, Carol, 5,2 bilhões é o valor que foi gasto no Rio de Janeiro e São Paulo junto, né? Porque nós fizemos um estudo, nós fizemos um estudo sobre os gastos do sistema de justiça criminal, com a implementação da lei de drogas, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, somando esses dois valores, a gente tem um total de 5,2 bilhões de reais. Agora, São Paulo apenas, né, consumiu 4,2 bilhões. E se você realmente, quer dizer, como você estava sugerindo, né, a gente olhar o que poderia ser, de que maneira você poderia gastar esses recursos de forma mais racional, realmente atendendo as necessidades da população? Então, você vê, por exemplo, que esses recursos que são consumidos por essas diversas instâncias do sistema de justiça criminal, desde as polícias até a justiça, Ministério Público, sistema penitenciário, quer dizer, você olhando para esse total, que é 4,2 bilhões de reais, você poderia, por exemplo, comprar 72 milhões de doses de Coronavac. A gente poderia, por exemplo, beneficiar 400, não, minto, 583 mil famílias com auxílio emergencial igual a 600 reais. Quer dizer, a gente oferece várias alternativas, né? Então, a gente poderia construir 462 novas escolas em São Paulo, né, custear, por exemplo, a educação de 43 mil alunos na USP, né, que é considerada a melhor aniversidade do Brasil. Então, veja só, o que eu acho é que em tempos, né, de crise econômica, em tempos de teto de gastos públicos, em tempos de pandemia, né, em tempos de crise sanitária, né, mais do que nunca, nós precisamos olhar de que forma os recursos públicos são utilizados, né, e não é possível que a gente aceite que esses recursos são drenados, que esses recursos acabam, né, sendo gastos de forma a provocar mais dor, mais sofrimento, mais mortes e mais hiperencarceramento, né? E é importante que se diga, já há várias pesquisas em São Paulo que mostram isso, por exemplo, que o perfil do preso, né, que está privado da liberdade, quer dizer, aquele homem ou a mulher que estão privados da liberdade, acusados de tráfico de drogas, né, e sua grande maioria é o primário, o pequeno traficante, quer dizer, aquele jovem que estava no varejo das drogas, não estava com uma arma na mão, não fazia parte de facção, enfim, tinha pequena quantidade de drogas consigo, e, na verdade, esse é o perfil da maior parte dos presos nesse país acusados de tráfico, quer dizer, é absolutamente irracional. Julita, muitos ainda acreditam que esse tipo, né, vamos utilizar essa palavra, esse tipo de pessoa que é abordada e está hoje encarcerada pode ser classificada como usuário, né, porque às vezes porta uma quantidade aí de droga menor ou que não está traficando, está utilizando para uso próprio, mas, infelizmente, ainda assim é levada, né, para o cárcere, o que também ajuda aí no aumento dessa população carcerária e também no aumento desse valor no orçamento por conta dessa lei, né, proibicionista. A gente conversa aqui sobre essa lei, mas não é necessariamente, às vezes, a gente assistindo, o pessoal que assiste acha que a gente é contra uma lei que realmente faça, puna quem é o traficante que faz a distribuição aí desses produtos ilícitos, das drogas, mas como essa primeira etapa do projeto, né, drogas quanto custa proibir, essa primeira etapa que se chama um tiro no pé fala exatamente do valor do orçamento que é investido, né, o quanto é investido numa política proibicionista que não está trazendo tantos resultados quanto a gente gostaria. Eu queria que você falasse aí dos próximos passos desse projeto, né, principalmente pra que a gente entenda que não é um projeto que é contra a punição em si, né, é uma investigação de quem trabalha aí no tráfico de drogas. É, eu queria reforçar até o que eu já disse, não é uma questão de a gente ser contra punir alguém violento e perigoso, né, quer dizer, eu acho que nós, enquanto sociedade, a gente devia estar preocupado, né, em, por exemplo, punir o homicídio, que é o crime mais grave, né, que uma pessoa pode cometer, tirar a vida de alguém. No entanto, no Brasil, em média, 10% dos homicídios são esclarecidos pela polícia. Então, o que, quer dizer, ninguém está querendo viver fora da lei, viver num país, né, num faroeste em que vale tudo. Não, o que a gente quer é discutir, né, uma política de drogas que realmente, né, possa, por exemplo, ajudar aquela mãe que está lá na favela, cujo filho está fazendo uso problemático de drogas e não tem a quem recorrer, né, a que realmente, quer dizer, o Estado possa prover recursos para essas pessoas serem tratadas, né, quer dizer, uma política de redução de danos que hoje é absolutamente ignorada no Brasil, né. Então, a gente não está aqui defendendo um Estado sem lei, nós não estamos defendendo, né, que a gente viva num faroeste em que as leis não são respeitadas. O que a gente está querendo é provocar uma reflexão sobre os custos e os benefícios da legislação que nós temos hoje na área de drogas, né. E, em relação à pergunta que você fez, é uma pergunta muito importante, porque, na verdade, a legislação atual, que é a legislação de 2006, é uma legislação que veio justamente para distinguir usuários de traficantes, né. Então, nós tínhamos a esperança de que com essa legislação, que passou a deixar de punir, com a pena de prisão, o usuário, nós acreditarmos que essa legislação viesse a reduzir o número de pessoas presas e acusadas, né, em sua grande maioria, por um crime que foi cometido sem violência, né. No entanto, o que a gente percebeu após 2006 foi uma explosão do número de presos no Brasil, né. O sistema penitenciário no Brasil passou a crescer exponencialmente a partir de 2006, né. E, infelizmente, essa legislação não ajudou a distinguir entre usuário e traficante. E o pior, a legislação diz o seguinte, o juiz pode distinguir entre usuário e traficante a partir das condições sociais e pessoais do acusado. Ora, nós estamos... A gente já sabe há muito tempo o que quer dizer isso, né. Quer dizer, quando se fala em circunstâncias sociais e pessoais para distinguir o usuário do traficante. Se for um jovem branco morador de áreas com índices socioeconômicos mais elevados, esse jovem, mesmo portando uma quantidade razoável de drogas, ele não vai ser considerado um traficante. Ele vai ser sempre olhado como usuário. Afinal de contas, olha aí, um groto de classe média, mora numa área rica, ele não precisa fazer tráfico. Agora, basta que a polícia pare um menino negro, um menino jovem, um menino morador de periferia, ele vai ser sempre considerado um traficante. E a lei, infelizmente, dá uma brecha para juízes conservadores e moralistas e racistas, é bom que se diga, né, porque essa legislação, ela é uma brecha para que o racismo estrutural brasileiro se efetive na prática. Então, essa lei vai servir muito bem a esses interesses, que é de segregar uma parcela da população, de encarcerar uma parcela da população, quando não matar uma parcela da população. Perfeito. Julita, e quais são os próximos passos aí desse projeto, né? O projeto trouxe aí o relatório, tirou no pé com esses dados importantes referente ao gasto público, ao orçamento, e vocês pretendem aí continuar nos próximos anos com esse projeto para que consigam fazer mais resultados, né? Explicar aí para a população, quem sabe ajudar o legislativo, executivo e também o judiciário ao conseguir modificar e encarar, né, essa luta contra as drogas de uma forma mais severa e justa também. É de uma forma racional, né? O importante é isso. Nós vamos continuar estudando diversos aspectos até o final de 2022. A nossa próxima etapa é nós vamos nos debruçar sobre os impactos da guerra às drogas na educação, né? De que maneira viver em territórios com a presença constante da polícia, em territórios onde acontecem tiroteios, quer dizer, de que maneira isso impacta o desempenho escolar? Desculpa, eu tenho que tomar uma água aqui. Imagina, continuando, você está falando da educação. Então, nós vamos tentar comparar crianças com o mesmo perfil socioeconômico, mas crianças que moram em áreas onde a presença da polícia é constante, onde praticamente a única política social que chega nessas áreas é através do cano de um fuzil. Então, a gente quer comparar o desempenho de crianças que moram nessas áreas com o desempenho de crianças cujas famílias têm o mesmo perfil socioeconômico, mas moram em áreas em que essa presença violenta da polícia não faz parte do seu dia a dia. Então, a gente quer comparar o desempenho escolar de crianças nessas duas áreas. Julita, a gente acho que permeou bastante referente a esse relatório. Eu vou deixar um espaço final caso a senhora queira tratar, trazer mais alguma questão que foi abordada no relatório que você acredita que seja importante passar para o nosso telespectador ou uma mensagem final. agradeço mais uma vez a sua atenção e disponibilidade para fazer a participação nesse programa. Eu gostaria de finalizar agradecendo a vocês. É muito importante que a TV Alespe se debruce sobre esse tema, afinal de contas, implementar a lei de drogas tem um custo muito alto para São Paulo e é importante sempre as pessoas se lembrarem do seguinte, quer dizer, o orçamento público é gerado a partir dos valores obtidos pelos impostos dos cidadãos. Os orçamentos não surgem do nada. Os recursos públicos são gerados a partir dos impostos pagos, impostos diretos e indiretos pagos pelo conjunto da população. Então, é bom que a população fique atenta e acompanhe como esses recursos são empregados e ter sempre muito claro que você, quando você tem cobertores curtos, orçamentos públicos não são elásticos, são limitados, então, a gente precisa fazer escolhas racionais, escolhas que realmente beneficiem o conjunto da população. Julita, mais uma vez, obrigada, agradeço a você que participou, a Julita Lengruber, que é socióloga e também coordenadora desse projeto, dessa pesquisa, Drogas, Quanto Custa Proibir, que falou sobre a utilização do orçamento para a implantação da lei 11.343, que é a lei antidrogas de 2006. Agradeço a todos vocês também que acompanharam a Conexão Legislativa de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alespe, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto